Dom Afonso Henriques Dom Afonso I de Portugal, mais conhecido por Dom Afonso Henriques foi o fundador do Reino de Portugal e o seu primeiro rei, com o cognome o Conquistador, o fundador ou o grande pela fundação do Reino e pelas muitas conquistas. Era filho de Dom Henrique de Borgonha e de Dona Teresa de Leão, condas de Portugal, um condado vassalo do Reino de Leão. Após a morte de seu pai, Afonso tomou uma posição política oposta à da mãe, que se aliara ao nobre galego Fernão Pérez de Trava. Pretendendo assegurar o domínio do condado armou-se cavaleiro e após vencer a sua mãe na batalha de São Mameda em 1128, assumiu o governo. Concentrou então os esforços em obter o reconhecimento como reino. Em 1139, depois da vitória na batalha de Ourique contra um contingente mouro, Dom Afonso Henriques proclamou-se rei de Portugal com o apoio das suas tropas. Ao contrário do que dizem sobre o tratado de Zamora só tornou o condado portugalense independente do Reino de Leão. A independência portuguesa foi reconhecida, em 1179, pelo Papa Alexandre III, através da bula manifestis por Batum e ganhou o título de rei. Com o apoio de cruzados do norte da Europa conquistou Lisboa em 1147. Com a pacificação interna, prosseguiu as conquistas aos mouros, empurrando as fronteiras para sul, desde Leiria ao Alentejo, mais que duplicando o território que herdara. Entretanto, novos incidentes provocaram a invasão do condado ao portugalense por Afonso VII do Leão e Castela que, em 1127, cercou Guimarães, onde se encontrava Dom Afonso Henriques, por este se recusar a prestar-lhe homenagem a quando da coroação. Prometida a lealdade do conde pelo seu haio Egas Muniz, Afonso VII desistiu de conquistar a cidade. Mas alguns meses depois, em 1128, as tropas de Treze de Leão e Fernão Pérez de Trava defrontaram-se com as de Afonso Henriques na batalha de São Mamede, tendo as tropas do Infante saído vitoriosas, o que consagrou a sua autoridade no território portugalense, levando-o a assumir o governo do condado. Consciente da importância das forças que ameaçavam o seu poder, concentrou os seus esforços em negociações junto da Santa Sé com um duplo objetivo, alcançar a plena autonomia da igreja portuguesa e obter o reconhecimento do reino. Em 1139, depois de uma estrondosa vitória na batalha de Ourique contra um forte contingente Mouro, Dom Afonso Henriques autoproclamou-se rei de Portugal, com o apoio das suas tropas. Segundo a tradição, a independência foi confirmada mais tarde, nas míticas Cortes de Lamego, quando recebeu a coroa de Portugal do arcebispo de Braga, Dom João Peculiar. O reconhecimento do reino de Leão e de Castela chegou em 1143, com o tratado de Zamora, e deve-se ao desejo de Afonso VII de Leão e Castela em tomar o título de imperador de toda a Hispânia e, como tal, necessitar de reis como vassalos. Desde então, Afonso I procurou consolidar a independência por si declarada. Fez importantes doações à igreja e fundou diversos conventos. Procurou também conquistar terreno a sul, povoado então por Mouros que posteriormente seria recuperado pelos Mouros, pouco antes de Dom Afonso Henriques falecer em 1185. Em resposta, Dom Afonso Henriques entrou pela Galiza, Tomotui e vários outros castelos, e em 1169 atacou primeiro Cáceres. Depois voltou-se contra Badajoz na posse dos Serracenos, mas que portemceria a Leão, conforme o acordado no tratado de Sangon assinado entre aquele reino e Castela. Não obstante, sem respeitar estas convenções nem os laços de parentesco que uniam a Fernando, o rei português cercou Badajoz para a conquistar para Portugal. Quando os muçulmanos já estavam cercados na Alcáçova, Fernando de Leão apresentou-se com as suas hostes e atacou Dom Afonso Henriques nas ruas da cidade. Percebendo a impossibilidade de manter a luta, Afonso terá tentado fugir a cavalo, mas ao passar pelas portas ter-se-á ferido na coxa contra um dos ferros que a guarneciam. Fernando tratou o seu sogro prisioneiro com nobreza e generosidade, chamando os seus melhores médicos para o tratar. Esta campanha teve como resultado um tratado de paz entre ambos os reinos, assinado em Pontevedra, em virtude do qual Afonso foi libertado, com a única condição de devolver a Fernando cidades extremanhas que havia conquistado a Leão. Estabeleciam-se assim as fronteiras de Portugal com Orião e a Galiza. E mais tarde, quando os muçulmanos sitiaram Santarém, o leonês auxiliou imediatamente o rei português. Após o incidente de Badajoz, a carreira militar de Dom Afonso Henriques praticamente terminou. A partir daí, dedicou-se à administração dos territórios com a corregência do seu filho Dom Sancho. Procurou fixar a população, promoveu o municipalismo e concedeu furais. Contou com a ajuda da ordem religiosa dos cistercienses para o desenvolvimento da economia, predominantemente agrária. O legado do seu reinado foi, entre outros, a fundação da nacionalidade, reconhecida pelo papado e pelos outros reinos da Europa, a pacificação interna do reino e alargamento do território através de conquistas aos mouros empurrando as fronteiras do condado portugalense para sul. A fundação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra em 1131. Morreu aos 76 anos, em 1185, provavelmente por problemas do coração, senilidade, asterosclerose ou cirrose. O seu túmulo encontra-se no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, em frente ao túmulo de seu filho Dom Sancho I. Música Música